Estamos de volta hoje com o professor Deonísio da Silva, dando uma aula de sabedoria, de simpatia e de sentimento professoral com muita humildade. Professor, fomos para esse intervalo, você havia falado sobre o carnaval. Você pode explicar para a gente por que há tantas figuras importantes como reis e rainhas e figuras dessa estirpe na nossa festa cultural mitológica? Olha, eu tenho uma hipótese, em geral eu tenho heresias, porque do que eu li, eu tenho algumas discordâncias. Eu acho que o carnaval, que é uma festa realmente popular, o maior espetáculo da terra é popular, é uma criação do povo brasileiro. Ele faz umas coisas que no sul não faz. Como eu sou do sul, eu posso comparar. O meu olhar aqui é de estrangeiro e o estrangeiro sempre tem um outro olhar, que nos ensina a ver o que nós até então não víamos. Foi assim com todos os estrangeiros e os primeiros que escreveram sobre o Brasil foram estrangeiros. Começa pela certidão de nascimento do Brasil, que é a carta do peru vaso de caminha. E ele já começa observando, olha essas índias, todas peladas, assim com as vergonhas à mostra, não sentem vergonha de nada, né? Por quê? Porque para eles era natural andar em luz. Então o olhar do estrangeiro vê aquilo como extraordinário, andar nu, mas para eles era a da cultura. Então esse outro olhar é sempre enriquecedor. No sul, o carnaval era uma festa sem graça para mim. Quando eu vi o primeiro aqui no Rio, já havia também pela televisão, mas não tem nada como o ao vivo e a cores, né? Quer dizer, sem a mediação da imagem. Você mesmo, ela bate no teu olho, aquela festa, bate no teu ouvido, aquele batuque, então a relação é e a ressonância é e o efeito é para cada um diferente, mesmo sendo uma festa para milhões. Como acontece também com o futebol, né? Então o que é que eu acho? Esse misto, essa festa, essa alegria dos africanos, é como que assim sacudiu os portugueses, sacudiu aquela mudorra indígena, porque a tristeza, como alguns já reconheceram, marca os tróficos, talvez pelo excessivo calor, por aquela dormência, aquela mudorra que dá e de repente vem os africanos e sacode aquilo tudo, vamos dançar, vamos pular, com cores e música e ritmo. E isso encantou a nobreza. Então a nobreza, ela podia se apropriar dessa festa, por exemplo, impondo restrições, usando os recursos tradicionais, que são o veto, a proibição, o controle. E ao invés disso, e ao invés disso, porque no caso foi o contrário, o contrário, a realeza portuguesa teve a sabedoria de entrar para a festa, entrou para a festa, tornou-se personagem da festa. E daí tiveram que dar um tratamento especial, porque afinal eles deram a parte nobre, não é? E nobre aqui não é só a nobreza, é como a gente diz também, a carne nobre, terça-feira nobre, é o nobre de qualidades que se distinguem do vulgo, não é? Então, daí veio, vieram aí papéis para princesas, para príncipe, para reis, mas assim no deboche, né? Um deboche com verve, com ironia, porque o carioca, ele tem uma coisa, e o carnaval é, sobretudo, baiano e carioca, não é também nordestino, mas a coisa começou aqui. Ele é uma, e aqui que ele, foi daqui que ele se espalhou pelo mundo, porque o Rio de Janeiro é a verdadeira capital do Brasil. Se eu tivesse alguma influência, eu exerço a pouca que eu tenho para defender essa ideia. Vamos trazer de volta a capital para o Rio de Janeiro, pelo menos esta parte que organiza o país, porque aqui você sente o povo, em Brasília, não, em Brasília, você sente o asfalto, a coisa fechada, o vidro femê, não, aqui não, aqui é o povo suando na rua, sofrendo para pegar um transporte público. Quando eu ouvi as notícias sobre a Covid, olha, fica em casa, não sei o quê, porque é perigoso, porque usa máscara, eu olhava o BRT, as pessoas amontoadas ali, precisando pegar aquilo ali, ia comer no restaurante, estava lá o garçom, e eu gosto de conversar com garçons, admiro muito quem faz uma coisa tão essencial como é trazer comida para a gente. Como que você veio para o trabalho hoje? Levantei tal hora, peguei tal ônibus e tal, e muito contente de morar no Rio, porque o café da manhã dele na Paraíba era uma jaca e ele tinha que andar milhares de passos para chegar até a jaqueira para colher uma jaca e fazer o café da manhã. Este povo que vive de um modo assim tão hostil à sua própria essência de humanidade, não se pode dizer que é tratado como bicho, porque cachorros, gatos, pets são mais bem tratados do que ele. Este povo, ele resiste com alegria e o carnaval faz essa festa e não é de ressentimento, é de alegria. Vem você também para cá, para essa festa, você que é meu patrão, você que me explora, você que é reacionário, que vota lá na Assembleia contra mim, contra meus interesses, pula aqui também, que quem sabe você muda a sua cabeça. Isto é o que eu acho belíssimo no carnaval. Olha, eu estou aqui embevecida, professor, até escrevi a modorra, porque o senhor é mais carioca, o senhor é mais fluminense do que a própria gente do Estado do Rio. Essa campanha que o senhor levanta aí, porque realmente, Brasília, foi integralmente tirada do Rio de Janeiro. Então, tudo que há na capital federal foi advindo daqui. Então, ficaram alguns problemas no Rio sem os benefícios que uma capital traria. Então, realmente, se eu fazer essa campanha é algo, tenho certeza que os deputados estaduais agora estão todos em polvorosa, satisfeitos. Então, se o senhor já ganhou o título, tem que ganhar outros. Vamos promover isso, fazer uma campanha mais títulos para o professor Dionísio. Professor, sobre as suas obras, porque nós já estamos nos encaminhando para o fim, infelizmente, e é tanto a ser dito, qual é a campeã de vendas e de êxito literário? Eu tenho certeza, o senhor transita por tantas áreas, mas qual é a top one, assim, que todo mundo conhece? O Céu Sem Papas na Língua? Qual livro seria? É, eu acho, quer dizer, eu acho não, os números demonstram, né? O meu livro mais lido tem 18 edições, a cada vez ele sai maiorzinho, agora está com 1.200 páginas, se chama De Onde Vêm As Palavras. É muito interessante você saber de onde vêm as palavras, sobretudo no Brasil é importante saber, porque a palavra no Brasil pode ter vindo de alguma língua africana, de alguma língua indígena, de um descendente alemão, sem contar português, claro, nós falamos a língua portuguesa, mas aqui é o português do Brasil. Nós temos componentes árabes, nós temos componentes poloneses, hebraicos, não é? O Zig Zag, por exemplo, está em Zig Zag, o Isaías já disse que os exércitos de Israel faziam a sua estratégia em Zig Zag, Zig Zag veio do hebraico. Então tem uma, sem contar Aleluia, Osana e tal, mas essas estão em outras línguas também, Aleluia, Alegre e Osana, Viva, né? É muito melhor que o Urra, né? Osana, porque Osana é sem raiva, não é? É com alegria e o Urra é Viva, Osana, eu vou beber o teu sangue, quer dizer, é um grito de inimigos, né? E então tem essa contribuição que o português tem, está ali no de onde vêm as palavras. Eu acho que é por isso também que ele é o mais lido. Mas sabe, Cláudio, eu acho que ele é lido assim pelo tom bem-humorado, jocoso, como é que os nossos políticos, autoridades econômicas usam as palavras, os jogadores de futebol, não é? É um português todo especial, os comentaristas, cada vez que eu dou a origem de uma palavra eu explico por que que de repente ali rompeu. Agora, por exemplo, o ministro da Fazenda está fazendo, ah, o arcabouço, o arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal. Sabe que o arcabouço tem uma origem muito engraçada até, né? Porque tem arca, que é o recipiente, o lugar onde se colocam as coisas. Tem que ser firme, tem que ser forte, tipo um cofre, né? E daí o bolso é sinônimo de fossa, porque era arca fossa, depois virou arcabouço. Esse bolso, na verdade, é um buraco. Então, o tal de ajuste fiscal, o arcabouço fiscal poderá ser um buraco, poderá nos tirar do buraco, mas está ali no étimo da palavra. Então, acho que ao contar a historinha da palavra, os leitores gostam. Há outra, outro livro muito lido em relação aos outros. O senhor tem aí, para nos mostrar a capa, para o espectador, aí a mão, tem algum exemplar? O senhor sempre com a gravatinha borboleta, que é uma marca sua, depois eu vou querer saber o porquê disso. Olha como ele cresceu, professor. É, ele está com 1.200 páginas. A primeira edição tinha quantas? Porque estamos na 18ª edição. A 18ª edição tinha 200 e poucas palavras e eu não queria publicar. Então, o senhor cresceu mil páginas desde... Sim. Uau. Eu devo isso a uma mulher, a Lígia Siciliano, filha do dono da editora Siciliano, ela disse, Deunice, vamos publicar as suas colunas da Caras, porque tem gente rascando a revista para levar embora a sua coluna, em consultório médico, dentistas e tal. E eles gostam. Eu disse, não, isso aí não adianta, não vai vender nada, é coisa... É déjà-vu, as pessoas já viram, já leram. Ela disse, então deixa que eu faço. Ela reuniu, me deu, assinei o contrato e até hoje eu agradeço a Lígia Siciliano e o Pedro Paulo de Sena Madureira, que lançaram esse livro, que vende super bem desde 1993. Você abre aqui, por exemplo, o atributo. Daí eu digo que tributo, originalmente, era aquele pagamento que as três tribos de Roma tinham que pagar para manter as obras públicas das cidades. Havia muita briga na tribuna, onde os tribunos discutiam o reparte dos tributos, da cobrança e da aplicação depois. E daí vem tribunal, porque quando dava uma questão séria, ia discutir no tribunal. Logo vem vara, porque eles botavam lá uma vara mesmo, indicando, olha, as questões cíveis estão aqui, a tua briga com a mulher é nesse lado aqui, onde está essa varinha. Mas quem matou o outro é aqui, na vara criminal. Afinal, era vara mesmo, um falanquinho ali. E as pessoas, ao saberem disso, descobrem os sabores que os saberes têm. E, professor, isso se tornou uma espécie de livro referencial, um livro que pode acompanhar a vida inteira de qualquer cidadão que queira discorrer bem sobre qualquer assunto, se destacar na sua área. Afinal de contas, é uma espécie de um dicionário, não é? Um outro livro que vende é esse aqui, Stefan Zweig deve morrer. Eu não era nascido quando aqui em Petrópolis, em 1942, no carnaval de 1942, depois do carnaval, apareceram mortos o escritor Stefan Zweig, judeu-austríaco, então um dos mais importantes do mundo no período. Ainda hoje é referencial esse nome, e tem muitos livros, sobretudo biografias que ele fez. Então eu escrevi esse livro, fui lá umas 20, 30 vezes, em companhia da minha mulher, Michele, que gosta muito de fotografar, na juventude fotografou bastante. Fizemos as fotos de todo o interior da casa, onde eles teriam se suicidado. Eu comecei a comparar as biografias e achei indícios muito sérios de que o casal tinha sido executado e não se suicidado. E daí escrevi esse romance. E o outro, que é muito lindo, é o Avante Soldados para Trás, que é uma história de amor durante a Guerra do Paraguai. Você certamente amou um inimigo? É uma pergunta que a gente pode fazer um para o outro. Já amou um inimigo? Eu fiz uma história de amor entre inimigos. Agora, eu tenho certeza que depois que amou, muitos ficaram inimigos de muitos que tinham amado. Mas são duas faces da mesma moeda e às vezes a moeda é transparente, não é? É, tem que ver a inimizade em que momento da história ficou, né? Isso. Agora, o senhor escreve literatura e infanto-juvenil também? Escrevo. Estou fazendo agora uma coleção que é a história de cada letra do alfabeto. E estou fazendo isso porque eu passei a contar histórias não mais para a minha única filha, que cresceu, ficou mãe, mas para os meus netos. Aqui, por exemplo, a história da letra G, de gato. Então, eu começo dizendo o seguinte, ó, uma velhinha chamou uma vovozinha, chamou o médico porque o gato dela falava. Aliás, chamaram para ver se era verdade que o gato falava. É uma história que eu li no Garcia Marques sobre isso. Havia lá em Macondo, lá em Macondo acontece de tudo, né? Um gato que falava. Então, todo mundo ia lá ouvir o gatinho. Até que um dia foi o médico e acabou com a graça de todo mundo porque ele descobriu que o gato tinha uma deformidade na garganta e que o miau dele parecia tchau, parecia não sei o quê. Era tati bitati. Agora, professor, essa sequência de letras do alfabeto que o senhor está fazendo começou na letra A e estamos na G agora? É isso? O senhor está indo letra a letra? Sim, eu vou fazer... Já lancei 10. Já estou na letra M de Manuela, que é justamente o nome da minha filha. Já passei por Josué, que é um dos netos mais velhos. Puri, que é o Inácio. Então, eu conto assim. Por que são essas as letras? Por que o A foi um boi? Originalmente, a letra A era um boi. Ainda hoje, quando você faz o A maiúsculo, em forma e tal, no computador, você pode olhar. O A parece as lâmpadas, as aspas, de um boi de cabeça para baixo, o A, não é? Então, por que o B era uma casa? Até hoje, Belém, Belém em hebraico é padaria. Dá uma história de por que os fenícios se fixaram nesses símbolos para fazer o alfabeto. Porque o mundo romano, que aproveitou o alfabeto fenício, era um mundo muito simples. Pode ver como é simples, como são simples e objetivas as leis romanas. O nosso direito ainda é romano. É muito simples. Quem complica são os advogados, porque ele é muito simples. O A era um boi, o B era uma casa, o C era o quê? Camelo. E o D? É, porque o C foi cá antes, né? Camelos, que é também corda, em grego, mas designam bicho. É por isso que tem aquela passagem lá que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O camelo não é o bicho. É uma corda, é uma corda grossa, muito grossa, que, aliás, com ela se amarrava também o camelo na agulha, que também é uma espécie de palanque ali. E quando você diz, é mais fácil passar uma corda pelo buraco de uma agulha, é esta corda. O buraco da agulha é bem pequenininho, a corda é grossa, não é o bicho. Daí vem os intérpretes que dizem assim, não, é que o narrador quis exacerbar a grande distância. Ao contrário, o rico bom vai para o céu. Por que que não? Ele tem, conseguiu, e não é miserável, não é sovina, é, por exemplo, o mecenas. Aquele sujeito simples que viu o Michelangelo numa pedreira fazendo bonequinho em mármore, disse para o cardeal, tem um menino lá que ele faz umas coisinhas perfeitinhas na pedra. Levaram o menino para o cardeal. Em que que ele se transformou? No Michelangelo. Tem que dar escola, tem que ensinar. Esses livros são vendidos em coleção, até a letra M, onde o senhor parou agora? Ou seja, serão de A a Z no futuro? E onde encontrá-los? Olha, as pessoas podem comprar esses livros numa opção bem mais favorável no site da editora, almedina.com.br, quem está no exterior, almedina.net. Estão nas livrarias, é só pedir. Cada letra tem um livrinho. A nossa intenção, Cláudia, quando terminar às 26, é colocar numa caixinha e vender todas juntas. Ou então, deixa cada um comprar o que quer, ler o que quer, porque ler é um exercício de liberdade, não é? E depois eu faço diferente. Eu coloco todos esses livros num livro só, porque são curtinhos, tem só 24 páginas, e daí você reúne num livro só. Mas eu queria dizer que as pessoas, se se interessar pelos meus textos, quem se interessar pelos meus textos, eu atualmente publico de graça o que já foi publicado, o novo, no perfil do Facebook. Eu gosto muito de fazer essa partilha. Eu ia sair do Facebook, daí centenas de pessoas me mandaram mensagens, centenas, que como eu fui professor da Estácio e ainda apareço lá dando aula à distância, eu sou visto, ainda as aulas ficaram lá para serem veiculadas em muitas partes do Brasil. E eu recebi mensagens assim, professor, não sai do Facebook, é o único lugar que eu posso ler o Facebook, aqui não chega jornal, aqui não tem biblioteca, então eu vou ficar, tipo assim, órfão do senhor. Pô, aquilo me deixou muito comovido. E qual é a sua página? Quem quiser falar com o senhor, quem quiser comprar a sua obra, quem quiser te chamar para fazer entrevista, para dar uma palestra, como é que faz? Olha, Cláudio, eu sou aquele tipo de intelectual que não se esconde em lugar nenhum, né? Eu agradeço todo dia na minha oração da manhã, quando eu acordo, que aquilo que... Agradeço, eu começo sempre o dia agradecendo, né? Eu sou incontrável, eu não me escondo, tem intelectuais que se encastelam, eu sou do tipo contrário. Eu estou toda semana na Band News, cinco vezes por semana, sendo que aqui no Rio, quinta-feira, às 10h50 da manhã é ao vivo, depois eles rodam, gravados em todo o país, cinco vezes por semana, no sistema Band News. No Facebook estou ali, com o meu nome, Dionísio da Silva, não é pseudônimo, eu já exerci pseudônimo na ditadura militar, eu era Kate Morel, porque eu... O Jefferson Barros apaixonou-se por uma gaúcha, deixou a veja e foi morar no Rio Grande do Sul, era redator-chefe de um pequeno jornal e disse, Dionísio, você tem que escrever no jornal. Eu não posso, eu estou condenado há dois anos pela lei de segurança nacional e lei da imprensa, porque um conto meu foi considerado ofensivo, exteriorizou matéria contrária aos bons costumes e está em curso na lei de segurança nacional. Ele falou, muito simples, inventa um pseudônimo. Eu era muito amigo da atriz Kate Hansen, ainda sou, mora no meu coração, estava fazendo roteiro para um filme que ela estava fazendo na época, eu estava lendo o caso Morel do Rumi Fonseca, juntei a Kate como Morel, Kate Morel, e fui colunista há quatro anos, dois anos, durou a pena, dois anos, como Kate Morel. Um dia, vou publicar as crônicas da Kate Morel, todo mundo perguntava, mas essa Kate não aparece em lugar nenhum, não tem foto dela? E eu fiz isso, um nome feminino, por um motivo muito freudiano, eu achava que a minha mãe tinha que aparecer de algum modo no que eu escrevia, então eu coloquei um nome que não identificasse, mas fosse feminino. Sensacional, professor, que aula, muito obrigada, em nome de todos os espectadores da TV Alerja, eu te agradeço e te convido para figurar em próximos programas muito brevemente com mais edições dos seus livros e essas histórias incríveis, sobretudo essa aula de português que o senhor nos deu. Muito obrigado, Cláudia, sou eu quem agradece, você é uma excelente entrevistadora, devo dizer isso porque gosto muito do Trato Justo, da Conversa Clara e quem é entrevistado sabe quando ele rendeu pelas perguntas que lhe foram feitas e quando ele fracassou, porque ele queria falar uma coisa e teve que falar outra, hoje não, eu falei aquilo que eu quis, te agradeço muito por isso. O senhor é muito bem-vindo e está convidado para figurar aqui para sempre, viu? Um beijo e nosso muito obrigado. Obrigada a você que ficou conosco aqui no nosso programa. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.